Eu queria começar esse encontro, nesse espírito, nessa sintonia, nesse astral positivo. Eu comecei a perceber quanto é importante ter motivação. Todos os dias quando você acordar, dê um bom dia pra vida. Acorde feliz de verdade e perceba que a alegria que você contagia os outros é a mesma alegria que volta pra você. Eu comecei a imperar a questão do comprometimento. O trabalho tem que existir comprometimento todos os dias. É só assim que você vai ter resultado. Mas eu queria marcar essa minha saída com uma palavra que defina esse encontro, pelo menos a minha presença. Atitude. Atitude essa que talvez falte nesse momento que você precisa usar mais do que nunca. Atitude de superar um desafio. Atitude de fazer acontecer. Meu recado pra vocês é que vocês nunca esperem pro milagre. E sim, façam acontecer. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Muito obrigado. Um beijinho a vontade de todos vocês. Um beijinho a vontade de todos vocês. E valeu. Valeu, tudo. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo. Deus quiser. Muita inspiração. Uma salva de vós pra vocês. Eu sei. Fica a Deus quiser. Aqui em São Paulo, retornando pra casa. evento que realizamos pra Zurich. Uma palestra que teve como intuito levar pros colaboradores o ar positivo, a motivação. A empresa vive um momento de mudança. Fui convocado com esse intuito de levar minha história. Mas acima de tudo, transmiti muita motivação pra eles. Tô saindo bem satisfeito. Tive um feedback assim, melhor do que eu imaginava. Espero que minha participação ajude aí nesse processo todo. Um grande abraço. Zurich.